Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 3 maneiras de como trollar os seus amigos no Brookhaven com os bugs mais doidos do jogo inteiro. Eu sei que tem muita gente que já conhece esses bugs, mas eu vou estar mostrando pra quem não conhece ainda, porque tem muitos jogadores novos todos os dias aqui no Brookhaven, por isso eu vou mostrar pra vocês algumas maneiras de como trollar os seus amigos. Então, bora lá! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, pessoal, pra esse primeiro bug desse vídeo, a gente vai ter que usar o cavalo, pessoal, sim. Então, vamos vir aqui nos veículos e estar pegando o cavalo pra gente usar, porque ele é muito importante nesse bug. Bom, agora nós já temos o nosso item principal desse bug, que é o cavalo, então vamos para o próximo passo, né? O segundo passo, que é vir aqui no chat e digitar a palavra wolf. E agora, galera, depois que a gente digitar o wolf aqui no chat, você vai ficar aqui, né, girando, bem soft, uma coisinha assim, bem legal, né, galera? Mas esse ainda não é o bug completo, porque agora a gente vai pra parte do cavalo. Então, depois que você vir no chat e digitar o wolf, você clica aqui no botão pra subir no cavalo. E, gente, olha isso! Esse bug, você fica no ar, né, flutuando no ar e fica assim, girando, que nem um louco. Parece até um spinner, né, pessoal? Que, pra quem não lembra, spinner é aquele fidget toy, né, que fica girando. Gente, meu Deus do céu, eu sou um fidget toy, né, um spinner humano. Gente, olha isso! Que coisa louca! Galera, assim, esse bug aqui é ótimo, né, pra você trollar os seus amigos. Eles vão achar que você tá passando mal? Eles vão achar, né, pessoal, porque quem não conhece esse bug e vê uma pessoa assim, pensa que tá louca. E essa moça aqui, ela falou, meu Deus, gente, eu falei pra vocês, os seus amigos, eles vão surtar assim, né, quem não conhecer quando vê esse bug. Porque, gente, olha isso! É muito bugado mesmo. E a moça agora perguntou como faz. Gente, ó, a moça já ficou curiosa, né, já quer saber como que faz. E agora vamos ver, né, pessoal, aí se ela vai querer que eu mostre pra eles. pra ela como faz ou não. É, galera, a moça falou, me ensina. Então, eu vou explicar pra ela como faz o bug. Bom, como vocês viram, a primeira coisa é pegar um cavalo, né, pessoal? Que é uma coisa, assim, bem fácil de fazer. E a moça já pegou. Então, agora eu vou falar pra ela que ela tem que digitar o Wolf no chat. Tá, gente, já falei, né, pra ela colocar o Wolf no chat. E agora, vamos ver aqui, né, pessoal, se ela vai conseguir ali. E ela conseguiu, gente. Já ficou assim, né, girando no ar. No caso, no ar ainda não, né, pessoal? Porque no ar é só quando ela estiver no cavalo e chegou uma policial aqui, né, meio louca. E agora, gente, como vocês viram também, o último passo é clicar pra subir em cima do cavalo. E você vai ficar, assim, flutuando e girando no ar que nem essa moça ficou. E, gente, sério, esse bug aqui é muito legal, né? É um bug, assim, bem louco. Mas é muito bom pra você trollar os seus amigos que não conhecem. E também, depois, ensinar pra eles. E a moça falou da hora e não para de girar. Gente, parece que ela gostou, né? Se você não conhecia e gostou do bug, não esquece de comentar se gostou. E também deixar o like. E agora, gente, vamos lá para o nosso segundo bug, né? A segunda maneira de trollar os seus amigos aqui no Brookhaven. E, gente, esse bug é um dos mais doidos que eu já fiz aqui no Brook. Então, eu vou ensinar ele pra vocês. Bom, pessoal, pra fazer esse bug, você precisa achar um veículo, né? Eu recomendo que seja um veículo grande pra você conseguir fazer direitinho o bug. Então, gente, lembrando, tá? Que também ou você pode pegar um veículo que seja seu. Ou também, se você quiser trollar alguém, né? Trollar alguém aí no Brook. Você vem e acha o veículo de alguém. Bom, pra esse bug, você fica bem pertinho do veículo e coloca um cavalo, gente. Sim, mais um bug com um cavalo. E quando você ficar bem pertinho desse veículo e colocar o seu cavalo, né? Spawnar o cavalo. Ele vai aparecer dentro do veículo. E depois, é só você clicar no botão pra subir no cavalo. E você, literalmente, vai tá controlando o veículo com o seu cavalo. Gente, é uma coisa muito bugada mesmo. E o melhor de tudo isso é que você pode, né? Entrar no veículo e, assim, usar ele. Ficar, tipo, dirigindo, né, pessoal? Mesmo que ele esteja trancado. Porque você não vai dirigir ali no motorista, né? Você vai dirigir com um cavalo. E, pera, gente. Essa moça aqui, ela é dona... Gente, mentira. Essa moça aqui é a dona desse ônibus aqui. E ela falou que ela trancou. Viu, gente? Eu falei pra vocês. Não importa se trancar em um veículo ou mesmo, gente, que a pessoa esteja aqui. Porque o que importa é que você vai tá aqui, né? E você que tá com o cavalo bugado vai ter os controles desse veículo. E, gente, olha isso. A moça, ela sentou no banco do motorista e não consegue dirigir. E também, né, galera? Por isso que esse bug é muito legal pra você trollar os seus amigos. Ou também pessoas aí que estejam só jogando. E você pode vir aqui, né? Fica bem pertinho do veículo. Coloca o seu cavalo e fica assim, gente. Todo bugado. Gente do céu. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou tacar, simplesmente, o veículo da moça na piscina. Galera, sério. Pra vocês verem que não tem como mesmo a pessoa, né? Que é dona do veículo. Mesmo que ela esteja aqui no banco do motorista. Não tem como. Gente. Gente, eu afundei o ônibus dela. Galera, sério. Esse bug aqui é muito perfeito pra você que ama trollar as pessoas, né? Aqui no Broke. E é muito bom, né, pessoal? Porque é bem fácil de fazer. É só pegar ali o seu cavalo e fazer como eu ensinei pra vocês. E, gente, olha isso. Eu simplesmente afundei o ônibus da moça. E ela não sabe o que fazer. E sim, pessoal. Esse bug aqui, ele é bem bugado, né? Gente, meu Deus. Um bug bem bugado. Porque você pode simplesmente ficar pulando, pode controlar o veículo da pessoa. E a moça, ela falou o negócio e tirou o veículo. Gente, meu Deus. Eu acho, né? Que ela tá meio estressada. Ela não gostou muito. Então, ela foi embora. E eu tô aqui com o meu cavalo. E é sobre isso, né, pessoal? Realmente, esse bug aqui é um dos melhores, na minha opinião, pra você fazer pra trollar pessoas, né, pessoal? Porque tem gente que faz bug só ali pra ficar brincando. Mas, se você é uma pessoa que gosta de fazer bug pra trollar, esse daqui é perfeito. E agora, pessoal, vamos lá para o nosso terceiro e último bug desse vídeo. Que você vai precisar da ajuda de um amigo. Ou você pode simplesmente pedir ajuda pra um jogador que esteja aqui, né, pessoal? Como eu fiz. Eu achei essa moça aqui e pedi ajuda pra ela pra fazer esse bug. E apareceu uma criancinha. Gente, tudo bem, né? A criancinha escreveu numa placa. Busco mama. Gente, assim, ó, infelizmente, não vamos poder ajudar agora, né? Porque eu pedi ajuda pra moça pra fazer o bug. Então, não vamos poder adotar. Gente, meu Deus, que isso? Tá, do nada, chegou um carro aqui, né? Um carro forte do banco do Brookhaven. E a moça falou no adopto. Tá, gente. Eu acho que essa moça aqui, que eu pedi ajuda, ela é espanhola, né? Porque ela fala espanhol. Então, é óbvio que pode ser que ela seja. Mas, também pode ser que não, né, pessoal? Porque tem gente que fala espanhol e não é espanhol. Mas, tudo bem, pessoal. Agora, vamos lá, né, fazer esse bug. Bom, galera. O primeiro passo pra fazer esse bug é você, né, pedir pro seu amigo pegar uma maca, pessoal. Sim. Pede pro seu amigo pegar a maca e depois você sobe na maca. E agora, é só você clicar no seu amigo e clicar pra pegar ele, gente. No ombro, né? Aqui no ombro. E depois, pessoal, você pede pro seu amigo tirar a maca. E a moça já tirou. E prontinho, pessoal. Você vai ficar assim, ó. Todo bugado. O seu amigo vai ficar ali embaixo, né? Como se fosse um skate. E, gente, é um bug totalmente bugado. Olha isso. Assim, eu tô com um pouco de pena da moça, né? Que ela tá batendo a cabeça em todo lugar aqui. Mas, tudo bem, gente. Esse bug aqui, galera, é um bug bem legal, assim, pra fazer com os amigos. Ou também pra trollar as pessoas, né? Que você fica assim, todo bugado. E as pessoas que tão vendo ficam, tipo, O que que tá acontecendo? A pessoa bugou? E, galera, olha isso. A moça, ela tá embaixo da água. Enquanto eu tô aqui mais pra cima. Olha isso. É como se ela fosse uma prancha. Gente, meu Deus. Esse bug aqui é pra você trollar seus amigos e fazer como se eles fossem um veículo. É bem legal, né, pessoal? Uma coisa, assim, bem soft. Uma coisa, assim, bem bugada. Mas, realmente, é bem legal pra você fazer com seus amigos e ensinar pra eles também, né? Porque o Broke é recheado de bugs e coisas legais pra fazer. Então, é claro que você pode ensinar esses bugs pros seus amigos pra eles fazerem também, né, gente? E olha isso. A moça, ela não tem nem reação, gente. Olha isso. Ela tá toda bugada ali. Eu tô usando ela como um skate, né? Como um patinete. E só tô aqui, né, pessoal? Só estou aqui, bem louca. E depois, pra tirar o bug, é só você clicar ali pra soltar a pessoa. E pronto. O bug já vai tá ali terminado. Mas, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Se você gostou do bug, deixa o seu like pra eu saber. E também, se você chegou no canal agora, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra nunca perder nenhum vídeo. E também, se você gostou, né, desses bugs pra trollar seus amigos. E também, gente, se vocês querem uma parte 2, comenta aí, né, que você quer a parte 2. E também deixa muito like pra eu saber que eu vou estar trazendo uma parte 2 pra vocês com mais bugs incríveis pra vocês trollarem os seus amigos. Foi isso. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.